Olá, meus amores, de volta aqui, mais um vídeo da nossa aulinha. E hoje eu quero ensinar você a você separar os pedacinhos da palavra, tá? Temos uma atividade essa semana que vai necessitar o seu conhecimento nessa parte, de separar o pedacinho da palavra, tá bom? Porque a palavra é composta por pedacinhos, tá bom? E a tia vai te ensinar uma técnica aqui muito legal. Você pode usar um lápis de cor, dois lápis de cor, né? Pode usar dois pincéis, pode usar dois gravetos, pode usar a baqueta, como eu tenho aqui em casa, eu vou usar a baqueta, mas precisam ser dois objetos que você possa bater e produzir um som, tá bom? Então vamos olhar nossa atividade, atividade de escuta, fala, pensamento e imaginação. A última atividade nós temos as imagens do papel, da orelha, da sopa, do circo, da galinha e do pincel, tá ok? Então, vamos começar com a palavra papel. A gente fala tudo junto, papel, mas ela é formada por pedacinhos, tá bom? Então, a gente vai falar, cada vez que a gente falar um pedacinho, a gente vai bater, ó, papel. Novamente, papel. Quantas vezes que eu bati? Quantas vezes você bateu aí? Ah, você pode usar também duas colheres, tá? Pode ser colher de pau ou colher normal. Então, vamos de novo. Pa, papel. Duas vezes? Muito bem, você acertou. Agora, outra palavra, orelha. Vamos lá. O-re-lha. O-re-lha. Quantas vezes a gente bateu pra falar a palavra orelha? O-re-lha. Se você disse três vezes, ó, acertou. Nota dez pra você. Tá bom? Outra palavra. Sopa. So-pa. Tem alguma coisa parecida aí. So-pa. Tem. A palavra sopa também tem dois pedacinhos. Duas sílabas, né? Dois pedacinhos. Como papel tem dois pedacinhos. Pa-peu. So-pa. Ok? Vamos ver mais uma palavra com três pedacinhos. Ga-li-nhá. Vamos lá. Ga-li-nhá. Novamente. Ga-li-nhá. Assim como a palavra orelha, a palavra galinha também tem três pedacinhos. Você pode observar como é diferente, né? E como também tem palavras assim com a mesma quantidade de pedacinhos, né? Nós temos palavras com dois pedacinhos, temos palavras com três pedacinhos e teremos também palavras com quatro pedacinhos, certo? Palavras com um pedacinho. Então, a palavra é formada por pedacinhos. O importante é você saber disso. Agora, nós vamos passar para a parte da atividade que você vai pintar a formiguinha, certo? Então, eu pedi a letra A e a letra I. Então, depois que você fez esse exercício aqui de aprender a separar as sílabas com o som, né? Batendo para ouvir quantas vezes você falou, abriu a boca para falar, papel, pincel, sopá, orelha. Depois que você fez esse exercício, você vai passar para o próximo que a gente vai passar agora, tá bom? Que é de pintar a formiguinha. Vamos lá? Vamos lá? Bom, aqui eu tenho a formiguinha improvisada, para a gente poder dar uma olhadinha no que a gente vai fazer. E aqui eu tenho a letra A, tá bom? A boquinha e a letra escrita. Mas eu quero que você preste bem atenção no som da letra A. Fala comigo. A. Muito bem. Então, agora você vai olhar no espelho. Você tem que ter um espelho. Você vai olhar para o espelho. E vai falar a palavra papel. A gente já sabe que a palavra papel tem dois pedacinhos. Então, em qual pedacinho, em qual momento que você abre a boca, que você vê essa boca e que você ouve a letrinha A? Pá-pel. Pá-pel. Se você falou que é o primeiro pedacinho, que é na primeira vez que você abre a boca, você vai pintar a cabeça da formiga. A cabeça. Onde tem a anteninha da formiga. Tá? Porque simboliza o primeiro pedacinho da palavra. Tá certo? Agora vamos para uma palavra com o I. I. Ok? Vamos para a palavra galinha. Lembrando que eu quero a letra I. Eu não quero a letra A. Tá certo? G-A-L-I-N-H-A. G-A-L-I-N-H-A. Você pode utilizar, ó, para você ouvir melhor. G-A-L-I-N-H-A. Qual vez que eu bati aqui que eu falei o I? G-A-L-I-N-H-A. O I faz esse movimento, ó. I-G-A-L-I-N-H-A. Se você disse que você falou o I, a letra I, na segunda vez que você mexeu a boca, na segunda batida, você vai pintar o corpo da formiga. Tá certo? Agora vamos para uma palavra com o I novamente, porque a posição do I vai mudar. Tá certo? Orelha. Vamos lá. O-R-E-L-I-A. Eu quero o I. Lembre-se. O-R-E-L-I-A. Você observou? Vamos com a nossa marcação aqui, ó. O-R-E-L-I-A. Qual vez que eu bati aqui que o A apareceu? O-R-E-L-I-A. Muito bem. Se você disse que foi na terceira vez, no terceiro pedacinho, você vai pintar o bumbum da formiga. Na realização dessa atividade, você tem que prestar muita atenção em qual letra eu estou pedindo para cada imagem. Tá? Nós temos ali a letra A e três imagens. Temos ali a letra I e três imagens. Tá ok? Não vou fazer as outras letras, as outras imagens, porque agora é com você. Tá bom? Faça sua atividade, mande foto para mim. Um beijo para você e até a próxima.